recebe um abraço meu como ela tá acostumada a receber de todos nós e ela se sente a protegida amada e ela não por desconforto mas porque tava ali numa euforia de uma brincadeira em que o Wesley joga uma torta na cara do tiru e ela vai comemorar brincar isso se afasta e eu puxo a minha camisa e eu puxo a camisa porque eu trago uma luta contra a balança e em muitos momentos me sinto desconfortável com o meu peso olá a todos do canal webmídia inscritos e novos inscritos sejam todos bem-vindos e também você aí que nos acompanham pelo facebook da webmídia também sejam todos bem-vindos irmãos hoje vamos ver esse vídeo aí né é sobre essa polêmica envolvendo um pastor e esse pastor ele é ele é muito amigo né de um cantor aí famoso como esse o Wesley safadão aí e outros tirulipa e outros e outros famosos aí então mas irmãos eu eu queria aqui mostrar para vocês o pronunciamento tanto do cantor Wesley como também o pronunciamento do pastor porque às vezes as pessoas ela bate muito porque tem o nome de pastor entendeu quando tem nome de pastor muitas pessoas quer criticar quer maltratar porque é pastor mas antes de começar aqui antes da gente prosseguir com o vídeo eu queria ler um texto da palavra de deus e se encontra no livro de mateus mateus 7 21 que diz assim nem todo o que me diz senhor senhor entrará no reino dos céus mas aquele que faz a vontade de meu pai que está no céu então irmãos é esse vídeo aí que ficou bastante conhecido e teve esse alvoroço todo porque porque foi envolvendo foi um nome de um pastor né então irmãos eu queria que você visse esse vídeo até o final para vocês verem né o pronunciamento tanto do cantor como também do pastor primeiro pronunciamento que eu vou soltar aqui eu vou falar aqui não no jeito vai ser o pronunciamento do do cantor Wesley Wesley é Wesley safadão né vou até que trocar de câmera aqui vamos ver se o pronunciamento dele é um de hoje essa internet está doente essa é a verdade tava aqui falando com a minha assessoria né eles pediram para que eu não me pronunciassem só emitir uma nota tal mas eu não vou ficar bem se eu não for leal com a pessoa que mais me ajudou nessa vida que eu posso até falar assim uma pessoa que só edifica minha vida edifica minha casa que me aproxima de deus eu tô falando do andré vito né uma pessoa no qual eu tenho um irmão uma pessoa de total confiança minha da minha esposa da minha família do nosso círculo de amizade daí realmente é uma grande injustiça que estão fazendo com eles estão querendo fazer que isso não vai acontecer que deus é maior do que tu né realmente esses juízes aí da da internet condenam as pessoas sem ouvirem a sua versão é como eu falei o andré de dentro da nossa casa ele está acima do peso ele tem complexo mostrar isso né por isso você observar ele sempre tira foto puxando a camisa quando tá vendo que tá filmando ele sempre filmando ele fica se escondendo por trás das pessoas porque ele não quer mostrar sua barriga então gente vamos repensar são vidas profissões que estão do outro lado a gente precisa espalhar mais amor mais paz eu fico sempre quando acontece esse tipo de coisa fico meu deus essas coisas boas repercutirem como essas ruínas vai não é porque realmente não dá like né então não é importante então a gente só vê ódio e julgamentos nessa internet então gente vamos ter mais empatia pelo próximo vamos parar de querer cancelar as pessoas eu sei que todo mundo querem aí o famoso biscoito né tem que publicar né mas realmente esse tipo de coisa já passou dos limites eu desejo que é deus entre o mais rápido possível na vida dessas pessoas são juízes da da internet que faz os seus julgamentos e que a gente possa espalhar mais amor mais empatia tá então eu tô aqui porque o andré é uma pessoa que eu amo demais é uma pessoa que é totalmente de nossa confiança eu tava aqui olhando o instagram dele e observando deixei aqui um vídeo aberto para mostrar para vocês inclusive gente eu acho que vocês devem vai lá aqui ó andré vitor 7 uma pessoa de deus uma pessoa maravilhosa meu irmão uma pessoa maravilhosa só 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 ajuda as pessoas só faz o bem para as pessoas não entendeu tá valendo aqui essa foto deve agora a pouco esse vídeo dele com a simone aqui ó um vídeo lindo uma pessoa maravilhosa que só faz então irmão esse aí foi o pronunciamento né do do wesley wesley safadão vou até aproximar mais aqui o vídeo aqui vamos também ver né irmãos o pronunciamento do pastor né teve essa suposta acusação vamos lá irmão vou deixar o vídeo aí para vocês ouvirem também o que o pastor falou em um vídeo publicado lá no seu instagram vamos lá ver que loucura eu ter que vir aqui fazer um vídeo como esse mas vamos lá hoje eu acordei com notícia revoltante absurda indigna que me embrulhou o estômago e fez com que quase eu vomitasse na tela diante das inverdades descabidas que eu li pegaram um vídeo totalmente fora de contexto onde nós estávamos tendo um final de semana precioso com amigos mais chegados que irmãos e uma quase sobrinha minha que é filha dos meus amigos preciosos que inclusive estão aqui comigo agora recebe um abraço meu como ela está acostumada a receber de todos nós e ela se sente a protegida amada e ela não por desconforto mas porque estava ali na euforia de uma brincadeira em que o wesley joga uma torta na cara do tiru e ela vai comemorar brincar isso se afasta e eu puxo a minha camisa e eu puxo a camisa porque eu trago uma luta contra a balança e em muitos momentos me sinto desconfortável com o meu peso vocês vão ver em fotos que eu vou postar nos stories que eu fico atrás dos meus amigos às vezes eu coloco uma almofada na minha frente puxa camisa pela questão do peso não por maldade que só os maldosos e que tem demônio nos olhos viram e hoje eu tô aqui não para me posicionar pelas pessoas que me conhecem porque todos me amam todos estão desesperados e preocupados comigo de uma injustiça de tal tamanho gravidade mas eu tô aqui junto com os meus amigos sabe por quê porque isso tem que parar muitas pessoas se suicidaram estão em depressão profunda com grande desequilíbrio emocional ao se verem acusações tão terríveis como essa mas eu sei quem eu sou minha família sabe quem eu sou meus amigos sabe quem eu sou desde os 15 anos eu tenho tido uma caminhada edificando pessoas e levando jesus para outros não como religioso mas como alguém que ama a deus e toda a minha conduta jamais será destruída por uma tentativa de assassinar não a minha reputação que eu não tenho nem apego a reputações eu tenho apego aos meus valores aos meus princípios eu odeio isso do que estão me acusando e por isso estamos aqui para fazer esse vídeo tô com os meus amigos mais chegados que irmãos bruno e rebeca aqui que são os pais da criança então irmãos é isso aí se vocês gostaram do vídeo deixe seu like compartilhe com mais alguém é porque isso nos ajuda muito eu quero agradecer a todos que ficaram até o finalzinho do vídeo aí é nos acompanhando né até o finalzinho do vídeo eu quero agradecer de coração e até o próximo vídeo assim se deus permitir e aí Legenda por Sônia Ruberti